Olá, excelentes! Tudo bem? Hoje eu estou aqui em São Paulo com conteúdo que você vai adorar. Eu estou na Levante Ideias e Investimentos com um convidado super especial que nós vamos falar de bancos. Você sabe qual é o melhor banco para investir pensando no próximo ano? Quais os fundamentos? E por que os bancos estão assim meio de lado? Não estão trazendo toda aquela rentabilidade que você esperava. Nós vamos aprender tudo nesta aula, então acompanhem comigo até o final, peguem papel e caneta na mão. Está na hora de mais uma aula aqui comigo. E hoje o convidado especial é o Flávio, analista de investimentos aqui da Levante Ideias e Investimentos. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Anderson. Obrigado pelo convite. Bom, o prazer é todo meu estar aqui e levar um conteúdo ímpar. Bom, o brasileiro já sabe que em momentos de crise, em momentos de prosperidade, sempre os bancos estão ali performando bem. Mas a gente não viu isso acontecer em 2020, 2021, o que fez os bancos não entregarem tantos resultados, dividendos, para os investidores. Então, vamos lá, Anderson e excelentes. Exato. O que aconteceu foi o seguinte, a pandemia deu uma brecada muito forte na economia. E com isso, vários estabelecimentos comerciais, indústrias e pessoa física tiveram uma dificuldade financeira momentânea. Eu lembro muito bem, no mês de março e abril, Itaú, Bradesco, Santander, começaram a ligar para as clientes, para clientes. Eu fui um deles do Itaú e falaram, olha, você tem 20 mil para pagar de cartão de crédito, não precisa pagar. Eu deixo, eu vou dividir para você em cinco anos. Eu nunca vi isso, Anderson, na minha vida. O banco te ligar e falar, não precisa pagar, alonga. Foi uma medida conjunta dos bancos e preventiva para não entrar numa inadimplência, num atraso de pagamento muito forte. Porque um monte de gente ficou sem dinheiro, sem ter a menor culpa no que estava acontecendo. Isso daí espaçou bastante o recebimento e fez com que o resultado dos bancos caíssem. Ao mesmo tempo, o Banco Central, você deve estar lembrado, em julho, falou, olha, para garantir a saúde do sistema financeiro, os bancos não vão poder distribuir mais que 25% do lucro. E os bancos estavam distribuindo entre 40% e 50%. Então, o ganho via dividendos de Bradesco, Itaú e Santander, caiu, o Banco do Brasil também. E aí os investidores ficaram preocupados. E tem muito investidor profissional que fica especulando toda semana, todo mês. E esses investidores jogaram para baixo o preço das ações dos bancos. E até hoje, esse preço não recuperou totalmente. Por quê? Porque existe, por parte desses investidores, um pessimismo exagerado com 2021. Achando que a inadimplência vai piorar. Ora, se a gente já saiu da pandemia, se a partir de janeiro um monte de gente foi chamada de volta para trabalhar, ou seja, a economia vai efetivamente tirar, por que vai piorar o resultado dos bancos? Eu acho que o mercado está errado e a gente vai descobrir isso no primeiro semestre do ano que vem. Foi feito, a gente viu toda esta proteção, principalmente no PDD, na provisão de devedores duvidosos. E esse dinheiro que, em tese, ele estaria em caixa, há uma previsão dele voltar em 2022, 2023, como dividendos, como divisão de lucros? Ou você acha que é um dinheiro que pode talvez ser perdido por aquele, realmente, aquela pessoa que ficou com dívida no banco? Excelente pergunta, Anderson. O Anderson colocou muito bem o que os bancos fizeram. Eles aumentaram a provisão para devedores duvidosos, que é separar um dinheiro que vai entrar como despesa, mas não é efetivamente uma despesa, porque, como o Anderson colocou, fica no caixa. E quando a inadimplência cair, esse dinheiro vai voltar como resultado, como lucro. Eu acho, e acredito que você também, Anderson, que a chance maior é que volte como lucro, porque já passou o pior da pandemia. A economia não está parada. Vocês podem ver, estão gerando, a gente está gerando 300 mil empregos por mês. 300 mil empregos por mês são 300 mil pessoas, 300 mil famílias que vão ter mais dinheiro para gastar com alimento, gastar com supermercado, gastar pagando dívida. Então, por que o resultado do banco vai piorar? Então, é um erro, na minha opinião, estar descontando no preço. O preço das ações de Itaú, Bradesco, Santa Edera e Banco do Brasil estão muito baratas. E um indicador, Anderson, que eu uso bastante para provar isso daí, é o valor de mercado sobre o valor patrimonial. O Banco do Brasil é uma coisa gritante. Historicamente, ele é negociado a 90% do valor patrimonial por causa do risco estatal. Hoje tem 65%. Quer dizer, você compra o banco, liquida o banco e ainda sobra dinheiro. Banco do Brasil, pessoal, é gritante como está barato. Itaú está em torno de 160% do valor patrimonial, o histórico é 200%. Itaú lucra, como o Bradesco, 6,5 bilhões por trimestre. O Nubank não lucra nada e o Nubank vale mais do que eles. Ah, e já já nós vamos falar sobre estes bancos digitais. Mas antes disso, deixa eu te contar uma coisa. Você quer saber qual é o melhor banco para investir com uma análise assinada pela Levante 10 Investimentos? Eu vou deixar um link para você gratuito aqui na descrição deste vídeo e acredite, você vai ficar surpreso com os resultados, os fundamentos e toda a didática que a Levante preparou para entregar este conteúdo para você. E, Flávio, a gente sabe, esta semana, não sei que dia que você vai estar assistindo este vídeo, mas esta aula foi gravada depois do IPO do Nubank. A gente viu a tentativa do Banco Inter ir para os Estados Unidos, abortou um pouquinho esta estratégia. e, por nós, professores, educadores financeiros e analistas, né, aqui da Levante 10 Investimentos, foi uma precificação muito acima do que os bancos entregam. Bancos digitais, né, principalmente aí, vamos pegar o Nubank como exemplo, o Banco Inter também, C6, entre outros, é uma tendência, tem como trazer lucro pensando no longo prazo, ou é difícil de imaginar um valuation pensando para 5, 10, 15 anos, ou é só uma moda que pode, depois, cair no esquecimento? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu admiro tanto o Nubank como o Banco Inter por terem vindo para o mercado e terem trazido tantas pessoas que não conseguiam ter conta em banco, porque o banco cobrava 30 reais por mês, a pessoa não precisava, não tinha como pagar 30 reais por mês e eram pessoas que ficavam meio à margem da economia. Bom, o Nubank veio, o Inter também, o Inter tem 14 milhões de clientes, 8 milhões ativos, o Nubank tem 48 milhões de clientes, 34 milhões ativos. eles vieram para fazer um bem para os bancos, para a economia, para as pessoas, porque todo mundo merece ter conta no banco, merece ter um cartão, merece viver, viver como uma pessoa normal na economia. Dito isso, agora a gente passa para valorização, para quanto vale o Nubank. O Nubank soube se vender muito bem, seja com sócios, seja trazendo o Warren Buffett para comprar um pouco das ações, o Luiz Thulberg do Verde. A Anitta para dar ali um pouco de marketing. A Anitta para dar um balanço para o banco. Mas o que acontece? Houve um exagero, na nossa visão, em relação ao valor de mercado. Os analistas da Levante, inclusive eu, fizemos um estudo sobre o Nubank e chegamos num valor justo em torno de R$ 6,00. O Nubank está agora em torno de R$ 9,40. Hoje é terça-feira, a ação está caindo 12%. A ação chegou a R$ 12,20 no primeiro dia e já era esperado que o primeiro dia é o dia da euforia. Isso é normal nos IPOs. IPO que não tem euforia fica preocupado. Você já deve se preocupar com aquele que tem euforia, o que não tem mais ainda. E ele chegou a 12 e já está R$ 9,36. A gente fez projeções de 10, 15 anos, a gente fez retorno sobre o patrimônio líquido lá em cima no décimo ano de 25%, que você que é professor e entende tudo sabe que um banco ter 25% de retorno é muito alto. Trouxemos a valor presente e deu em torno de R$ 6,00. Então, a gente, apesar de gostar bastante do Nubank e de toda a história dele, inclusive do futuro dele, porque ele vai para México, vai para Colômbia, vai para outros países da América do Sul, ele vai crescer bastante. Só que o desafio dele, primeiro, é gerar lucro e ele não gera ainda. Segundo, ele vai começar ao longo das próximas semanas e meses, provavelmente, caminhar para o preço justo dela. Em torno de R$ 6,00. O nosso deu R$ 6,00. A corretora pode ser R$ 7,00, a outra pode ser R$ 8,00, a outra pode ser R$ 5,00. Mas não é R$ 12,00. R$ 12,00 é muito otimista, excessivamente otimista. E ela não pode valer mais que o Itaú e o Bradesco. Então, o Bradesco dá um lucro de R$ 2 bilhões por mês. Por mês. R$ 500 milhões por semana. R$ 100 milhões por dia. E eles não dão R$ 100 milhões nem em um ano. Então, tem coisa errada e a gente sabe, Anderson, que vários IPOs fazem isso. Vem com muita expectativa, todo mundo vai atrás, compra ações. Primeiro, segundo dia vai bem, depois começa a caminhar para o preço justo. Exato. E, Flávio, a gente sempre olha para um valuation buscando, bom, quanto que essa empresa vale para um futuro? Então, tem algumas premissas que são consideradas, são os cálculos relativamente complexos para economistas e analistas e muitas das vezes a gente não consegue medir, né, se um banco pode ser melhor do que o outro, mas em termos de lucro, quando a gente olha para a constância que nos últimos cinco, seis, sete anos os grandes bancos físicos trouxeram e uma expectativa e uma promessa dos bancos digitais é se você quiser arriscar um palpite, né, como se você, eu vou colocar aqui uma pequena fatia para que talvez lá na frente ele tenha, ele entregue este valor. A gente não sabe, o Banco Inter, por exemplo, está com muito consignado e está buscando essas pessoas, essas pequenas fontes para gerar lucro. Legal, eu acredito que você deve ter gostado, mas eu tenho um desafio para você. O seguinte, o Flávio, ele é responsável por três grandes áreas aqui dentro da Levante. E eu não sei se você gostaria de ver o Flávio novamente aqui no canal, então eu vou lançar o desafio, daqui um pouquinho o Flávio vai falar de quais essas grandes áreas. Mas o desafio é o seguinte, se tiver, Flávio, hashtag volta Flávio, eu vou voltar aqui em São Paulo para a gente poder falar das três principais séries que você assina aqui na Levante. Conta para os excelentes para mim, rapidinho, quais são essas séries. Então, são três séries, tem as melhores ações, que são dez ações para você ficar o ano inteiro na carteira. Legal. Visão de longo prazo, eu não estou comprando ações, eu estou comprando empresas. Empresas com históricos bons e que serão melhores ainda no futuro. E de administradores provados que passaram por recessões como aquela da Dilma de 13, 14 e 15, passaram por pandemia e a empresa ou banco está ok. Tenho também a série Small Caps, pequenas empresas que serão gigantes no futuro, são 11 ações para o ano. Ótimo. E tenho a série High Alpha, que são sete ações para o mês e durante o mês eu troco uma ou duas para dar agilidade. E eu vou fazer também, já que o Anderson foi tão simpático comigo, eu me proponho a fazer uma aula para os seus excelentes sobre múltiplos, PL, preço-valor patrimonial e o Anderson nem vai precisar vir para São Paulo, ele vai ficar lá em Divinópolis e eu vou ficar aqui na minha mesa, ele vai me chamar no vídeo, a gente vai aparecer lá no StreamYard e eu vou passar uma hora mostrando o que os profissionais enxergam nos múltiplos e você que fica hoje, ninguém parou para te dar atenção, eu e o professor Anderson, dois professores, vamos te dar atenção e mostrar e o slide em PowerPoint que eu vou mandar, que eu vou preparar, depois eu mando para o Anderson e ele vai disponibilizar de presente para vocês. Então, está aí um presentão, tudo que você precisa fazer, hashtag volta Flávio para a gente poder trazer aqui novamente o Flávio para o canal esse lenço do bolso. Flávio, foi um prazer conhecer, aprender com você. Tudo de bom e eu vou torcer para o Cruzeiro voltar para a primeira divisão ano que vem e o Santos e melhor esse ano. o que eu estou achando aí vai para o making of, o que eu acho que vai acontecer com o Cruzeiro que eu estou acompanhando é ele se tornar uma SA e a gente ser sócio dele, viu? Está indo bem, XP está organizando lá a possibilidade. E a vantagem é comprar na baixa. É comprar na baixa e nós estamos em baixa. Eu não quero comprar o Atlético nem o Flamengo nem o Palmeiras, eu quero comprar... Para o Cruzeiro que está na baixa. Foi muito bom. Eu não quero comprar na baixa. 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 Eu não quero comprar na baixa.